Boa noite. Nova Friburgo registrou um saldo positivo no Carnaval 2019. Com a rede hoteleira atingindo praticamente os 100% de ocupação, a festa foi de sucesso de blocos, desfiles e de público. Quando o assunto é Carnaval, Nova Friburgo tem o segundo maior do estado do Rio, perdendo somente para o da capital. Com isso, a cidade recebe um grande público nos dias de festas. Neste ano, o resultado dos cinco dias de folia foi positivo para a Secretaria de Turismo. Balanço extremamente positivo. Eu posso dizer para você que sexta, sábado e domingo, tivemos algo em torno de 25 a 30 mil pessoas na avenida e na praça. Ou seja, é um número extraordinário. Lumiar em São Pedro trabalhando com algo em torno de 2 mil, 3 mil pessoas dia, para cada distrito. Ou seja, foi um trabalho que agradou todo tipo de público e porque Friburgo comporta isso, né? Aquela pessoa que quer curtir, mas também que quer descansar, quer curtir lazer, quer curtir a natureza. A cidade contou com diversas atrações entre blocos de embalo, desfiles, concursos, matinês e apresentações musicais, incluindo os distritos. Em destaque, os de São Pedro e Lumiar. Foram mais de 40 atrações envolvendo tanto a praça, a avenida e os distritos. Ou seja, foi um sucesso absoluto. Muita gente elogiando o carnaval. De acordo com o Convention Bureau, além da taxa de ocupação ter chegado quase a 100%, a festa também trouxe um saldo positivo para a economia do município. Tudo que é dinheiro novo que vem de uma população que normalmente não é a nossa, local, ou seja, a gente que veio visitar ou que hospedou aqui nos hotéis durante 5, 7 dias, trouxeram uma grana nova que vai circular nos cofres, nos mercados, nos bancos, enfim, em toda a cadeia produtiva aqui do município. Seja de bens, de serviços. Pessoas que vieram, que se alimentaram, que se hospedaram, que compraram o souvenir, que compraram o lingerie, que compraram o chocolate, morango, enfim, queijo, e que andaram com todos os pontos turísticos, todos os atrativos naturais, deixando sempre uma verba que ela não viria normalmente se não houvesse o carnaval, se não houvesse o turismo. Em relação aos anos anteriores, a festa foi maior em 2019 e atendeu as expectativas para o setor. Esse ano foi maior, inclusive teve um upgrade aí de pelo menos 3% ou 4% de aumento na visitação, na taxa de ocupação. Isso mostra que, embora às vezes o friburguense fique meio tímido de dizer do potencial de Friburgo, Friburgo é uma cidade pujante, uma cidade que tem vários segmentos industriais, econômicos, na parte de agronegócios, enfim, é uma cidade que vive muito intensamente os seus atrativos. E a gente conseguindo fazer essa especialização, esse treinamento, a gente tendo um setor cultural forte, um setor turístico forte, a gente com certeza vai colocar Friburgo num local onde as cidades vizinhas e o turista que chega no Rio de Janeiro tenha vontade de subir para a região serrana e principalmente passando por Friburgo.